Fala galera, mais um micro sobrevivência especial E esse último, é o último da nossa série E eu não vou tirar nenhum mito Esse vídeo é um pouco, muito hiper especial Eu falo um pouquinho sobre a URDV Também foi uma surpresa pra mim A história tá toda contada aí Mas são pessoas com deficiência visual Que vão fazer uma aula de culinária, de gastronomia E como eles não enxergam Eles não vão mexer no fogo Essas coisas eles utilizam o micro-ondas Então assim, não quero entrar em discussão agora Se o micro-ondas vai fazer mal ou fazer bem Isso aí eu já mostrei pra vocês Se é certo ou se é errado cozinhar com micro-ondas Isso aí eu já mostrei pra vocês Mas esse vídeo Ele foi um chamado tapa na cara Sabe? Então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês A Tamires vai falar com a gente A Tamires entrou em contato comigo pela primeira vez Pra eu poder conhecer Falando na verdade do que ela faz E aí eu quis conhecer o projeto Eu fui ano passado lá E esse ano eu já fui duas vezes É um aprendizado pra mim A didática, a dica Dica que eles dão Que eles me deram pelo menos Pros meus vídeos Como eles não enxergam Eu não vou falar Vou pegar uma colher dessa aqui Olha, eu vou cortar desta forma Porque eles não estão vendo Eles só vão estar ouvindo Então falar mais fácil pra eles poderem entender Certo? E outra coisa É deixar a quantidade dos ingredientes embaixo do vídeo Porque o celular deles consegue ler E falar pra eles O que tá escrito Então às vezes pega Às vezes não pega Então é só pegar um pouquinho mais de atenção Prestar uma atenção nisso aí Que dá pra agradar todo mundo Ou quase todo mundo pelo menos Mas foi uma surpresa Saber que os vídeos As receitas que eu faço aqui Com o pessoal da LG É... Tem esse alcance Né? É... Às vezes você fala assim Ah, mas eu vou fazer um macarrão em 10 minutos Aqui eu faço mais rápido Tudo bem Não tem problema É uma opção pra você Mas saber que tem pessoas Que começaram a cozinhar Ou aprenderam a cozinhar Graças ao canal Foi bem pesado pra mim Eu não... Eu não esperava Então... Fica aí Vou deixar vocês Com algumas imagens que eu fiz No dia Que eu fui lá conhecer o pessoal Conversar com o pessoal Tem a Tamires Que não trabalha mais na URDV A Tamires tá falando um pouquinho De como que ela chegou até mim E a Ana Que tá me explicando um pouquinho Como é que funciona Então já vou deixar um abraço Aqui também pra Sumaya Que é a professora deles lá A Tamires e a Ana Eu já agradeci na hora Mas obrigado novamente Oi pessoal Meu nome é Tamires Eu sou terapeuta ocupacional E trabalhei por dois anos Em uma instituição Para a reabilitação De deficiente visual A minha maior demanda lá Era a culinária Que eles gostariam De ter mais autonomia na cozinha Porém a estrutura da instituição Não me permitia mexer no fogão E aí eu fui em busca De uma alternativa E pesquisando no Google Eu achei o canal do Felipe Micro Sobrevivência E fui vendo as receitas Gostei muito E aí eu fui testar Pra ver se eu conseguiria fazer Com os olhos vendados Consegui Deu certo E aí eu pensei em escrever um projeto Escrevi um projeto Pra minha gerente Onde a duração inicial Seriam dois meses Uma semana a cada receita E aí eu fui intercalando Uma semana era receita doce E uma semana era receita salgada E seriam quatro participantes Deu super certo Elas conseguiram fazer todas as receitas Algumas das meninas Até faziam em casa Sozinhas Postavam foto no face Pra eu ver De como tinha ficado Me mandavam foto Pro whatsapp Super feliz Agradecendo Que conseguiram fazer a receita Foi muito gratificante E elas não queriam parar O grupo Porque eram dois meses E aí Iam se encerrar Pra vir uma turma nova Só que elas não queriam Elas queriam aprender Mais receitas E tudo mais Eu passei o canal do Felipe Pra elas E um belo dia Eu curti a página do Felipe No face E ele postou uma reportagem Do G1 Que falava sobre o canal Que era o único canal De receita de microondas E aí eu resolvi comentar Embaixo dessa reportagem Falar Me apresentei Falar pra ele Da instituição E desse projeto Que eu fiz Inspirada no canal dele Aí ele logo já me respondeu Me chamou em box A gente começou a conversar E ele quis E ele quis marcar E ele quis marcar uma visita Pra ir até a instituição Lá conhecer Ele foi Conheceu o grupo As meninas fizeram Uma receita pra ele Foi uma tarde muito legal Ele foi super prestativo Passou a tarde toda Lá com a gente E isso animou Muito as meninas E aí então A gente resolveu Dar um segundo módulo Pra esse grupo Pensamos juntas Eu e as participantes O que a gente poderia fazer E aí como O objetivo principal Do grupo Era autonomia e independência A gente Pensou em criar Um grupo no WhatsApp Comigo e com as quatro integrantes E aí cada semana Uma delas Pesquisava uma receita Mandava pra gente Assistir no WhatsApp Aí todo mundo Já estava um pouco Ciente de como seria a receita Elas faziam a distribuição De ingredientes Que cada um ia levar E no dia da atividade A gente fazia A receita escolhida Deu muito certo Isso foi muito legal Também Porque ajudou em várias coisas Além da autonomia Independência das meninas Elas ficaram mais responsáveis Foi muito bom Felipe Muito obrigada Por ter respondido Aquele comentário Por ter se interessado Tanto nesse projeto Que é lindo Que é muito gratificante Não tem Recompensa maior Do que o sorriso Dos usuários E obrigado Por ter abraçado Essa causa Indo lá Conhecer a gente Tá sempre presente Obrigada A questão do microondas Vai facilitar muito A nossa vida Então quer dizer Coisas que eu fazia no fogo Então eu posso estar fazendo No microondas Estou muito feliz Você pode poder se quiser Alguma coisa Que você não só vai fazer No microondas Ou se você não achou Lá no canal Pede para a professora Falar comigo Me explica um pouquinho Do que que é a ONG Como que ela funciona Ou como ela surgiu Então assim A URDV é um núcleo Da Associação Cívica Feminina A Associação Cívica Feminina Ela é a mantenedora De quatro instituições Que seria o Colégio Olga Ferrar A gente tem a creche E o CCA E a URDV A URDV não tem Nenhum financiamento De nenhum nível Municipal, Estadual e Federal A gente está tentando Pleitear algumas verbas Nossa Então quem nos mantém mesmo É a Associação Cívica Feminina Tá Eles que ajudam financeiramente Isso Eles que Que transferem toda A parte financeira Para nós Isso Hoje a URDV Ela Nós estamos com cerca de Noventa Noventa alunos Matriculados A gente É totalmente gratuito A gente não cobra nada Tá Uma instituição De nenhum aluno De nenhum aluno A gente recebe Doações voluntárias Mas isso É A partir deles Se tiver Se eles querem doar Ou não Mas isso não Nada obrigatório O que significa URDV? Unidade para Reabilitação De Deficientes Visuais Tá E E daí A gente hoje Conta com Aulas de inglês Francês Xadrez Yoga Que tem essa parte De voluntariados E daí a gente tem Os profissionais Que são contratados Que são psicólogos Professor de orientação Mobilidade Professor de educação Física Braille e informática Que é isso do banco Você ensinou um braille Sim A gente tem Daí a escola funciona De segunda a sexta Das oito Às cinco da tarde A gente tem aula Em todos os períodos Né E daí Quem tem interesse Para chegar na escola Portando RG CPF Comprovante de residência Um laudo Falando da deficiência Oftomológica E a gente já pede Um laudo Para aptidão física Para fazer educação física Eu vi lá que tem níveis Né De cada aluno Tem um aluno que não enxerga Absolutamente nada Isso Tem um pessoal vulto Isso muda alguma coisa Em relação aos cursos Que eles vão fazer aqui Não Não A gente tem alunos Tem informática também Lá em cima Isso A gente tem alunos De baixa visão E perda total Mas isso não diferencia Em nada Dos nossos cursos A gente tem até Turmas mescladas Não tem problema não Ana Me tira uma dúvida Assim Por que que eles Cozinham no microondas E não no fogo Eu vi que vocês tem Um fogão industrial gigante Lá dentro Sim Por que que eles fazem No microondas É que se pergunta Até no começo E daí O que a escola busca Em nosso trabalho É a independência Dos nossos alunos Quanto mais inserir eles No meio social Dê a maior independência Para que eles vivam sozinhos É esse o nosso objetivo Enquanto escola E daí Sempre tem essa questão Da alimentação Como um deficiente visual Vive sozinho Faz as suas coisas sozinhos E daí partiu Da terapeuta ocupacional Que a gente tinha Trabalhar Que é uma AVD Trabalhar A questão da autonomia Na parte da alimentação Como ainda é muito complicado Essa questão do fogo De não se queimar Claro que existem técnicas Que a gente possa auxiliar Os deficientes A estar mexendo Manipulando o fogão Só que a gente não tem Equipamentos adequados Aqui Esse fogão que a gente tem Não é adequado Para a nossa população A gente adaptou Para o micro-ondas É um meio mais seguro E a gente busca A autonomia deles E a gente pensou Nesse projeto Então da culinária E daí Ela começou a buscar Na internet Receitas Para estar fazendo Com eles Tudo E é muito interessante Porque Quando a gente pensa Na deficiência visual A gente muitas vezes Não pensa Que eles nunca viram aquilo Que eles nunca Tocaram um sal Um achocolatado Para a gente Que é evidente Ou para quem já enxergou E perdeu a visão Tem noção Do que é isso Mas para quem nunca enxergou Nasceu deficiente Não tem às vezes Noção do que é isso Então o toque Num ovo Num pó A quantidade É muito difícil Para eles É muito novo Então A gente tem que começar Esse treino Desde Mostrar o que é uma colher O que é uma picada Uma pitada Uma pitada Para a gente Que é evidente É normal Mas para quem nunca viu Não sabe o que é uma pitada O que é um ovo Tocar numa casca De um ovo Que é super sensível A gente fala Um ovo Normal A gente já imagina E eles nunca viram Então Essa coisa do toque Do estímulo tátil De ter a percepção De quantidade De texturas Então Esse trabalho Iniciou-se bem antes Para depois Estar vindo Para a culinária E mesmo assim É surpreendente Porque cada receita Cada grupo É uma descoberta nova Para eles Quando eu visitar A Cata Mesa de Volta Ano passado Os alunos fizeram Um pavê Para mim Ai que legal Então eu falei Eu não sei Qual é a didática Eu não sei Como que eu tenho Que interagir Com comida E com vocês Eu quero só assistir Hoje eu já voltei E falei Não vamos cozinhar Vamos brincar um pouquinho Consegui brincar Melhor com eles E é o que eu falei No final da aula também É Eu aprendi muito mais Do que eles Eu aprendi Até como Eu vou fazer meus vídeos De uma forma diferente Para eles Os acompanhantes Estimulam eles Fazerem em casa Então Tem Da própria família Isso né Como não mexe com fogão É uma coisa mais Segura Então até a família Se sente mais segura Em deixá-los A fazer Então tem um feedback Super positivo Eles adoram O curso de culinária É muito Agora que tocou O interfone São os alunos chegando Eles vêm Direto Sozinhos Com a bingala Já sabem onde que é Entra Já Se alguém que está assistindo a gente Quer ajudar De alguma forma Ou quer vir conhecer Ou quer fazer alguma doação O que que a O RDV está precisando hoje Ou como é Essa pessoa pode ajudar De alguma forma Sim Todos estão convidados A conhecer a nossa instituição É um espaço aberto É só chegar Se apresentar Nós estamos abertos Hoje A gente oferece Alimentação Para eles No café da manhã E no café da tarde Então a gente precisa De doações de açúcar Café Bolacha Manteiga Isso Alimentos em geral Quem quiser fazer doações Em dinheiro A gente depois Presta A conta Dessas doações Tudo A gente está precisando Dar uma adaptada Na nossa acessibilidade Nossos pisos Estáticos Estão Já com um tempo De uso Então a gente está querendo Trocar Mudar um pouco A ambientação Aqui A gente tem Mobiliários muito Antigos Aqui Que é da época De que era A Federação dos Cegos Laboriosos Que eles mesmo Construíram Esses móveis Então nossos equipamentos São muito antigos Então assim Devagar A gente está querendo Ir trocando Dando uma melhor Qualidade Para eles Tem algum contato Que a gente pode deixar A gente deixa Para um vídeo Aqui O nosso telefone É 3874-3800 011 Isso 011 No ramal 219 Ou 215 E o e-mail Diretoria URDV Arroba ACF 1932 .org .br Ana Parabéns Pela ONG Obrigado pelo convite A gente que agradece É muito construtivo A sua presença Aqui Você viu o retorno Deles Acho que é muito gratificante Sim Pessoas de fora Vem E é isso A gente precisa trazer E a gente precisa levá-los Nos espaços Eu não fazia ideia De quanto os vídeos Alcançavam Eu vim a primeira vez Fiquei muito emocionado Quando eu vi E aí Eu vou parar de falar Que se eu vou ficar de novo E obrigado A hora que vocês precisarem Eu tô aqui A gente que agradece Obrigado Obrigado a você Como esse é o último vídeo Da série Também quero agradecer A LG Que esteve comigo Esse tempo todo Agradecer a Vanessa O pessoal da LG A Cate A Tânia Todas as meninas Que me tratam super bem Lá Essa série Foi com carinho Eu precisava fazer isso Pra mostrar Que o microondas Não é esse bicho De sete cabeças Que não tem essa Ah, eu não vou cozinhar Vai dar câncer Convertir com médico Nutricionista Com chefe de cozinha Então vamos parar Com isso E começa a usar o microondas Você vai comprar um aparelho Desse tamanho Pra ficar esquentando água Em casa Então vamos fazer A parada direito Beleza? Galera Obrigado Esse tempo todo Que vocês estiveram aqui na série Se inscreve aí Vamos Tem receita até umas horas Também vai ter mais séries Tem mais séries rolando em breve Então Fique esperto Curte Compartilha Deixa seu joinha Faz tudo aí Valeu galera Obrigado E até a próxima E até a próxima